Pessoal Vamos dormir na casa do vovô Anésio Oi Eu e a Aninha Olha, pega esse fogo Vou começar a falar ou não? Pega esse fogo Será que o vovô Anésio já foi para a cama? Opa Meu Deus Parece que na minha casa não tem nada disso Não tem nada disso Não tem nada disso Deixa na rua De jeito maneiro O Caio O que que é isso? Vou dormir na casa do vovô Anésio Pera Aninha Tá preparada Ovo Para, para Arrepiou todo Viu? Não pode deixar o cara na rua não Não ó Não senhor Não Ovo 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 Rapaz Esse aparelho dele que ele não tá escutando Ele não é pra cara de ninguém Ele não é pra cara de ninguém mais Ele não é pra cara de ninguém mais Não é pra que a manhã é domingo Dá a chave aqui Vou falar com você Dá a chave aqui Dá a chave aqui Eu vou falar com você Dá essa chave aqui Essa chave é só dessa chave Dá essa chave aqui Dá essa chave aqui Você quer a chave pra quê? Dá essa chave aqui Mas tem música Mas tem música Ó Ó É o seguinte Eu vou explicar pra você A chave aqui ó É dessa porta Daquela ali E do portão Ó Ó Pra que que você quer ela? Ó Dá a chave aqui Deixa eu te falar pra você Dá a chave Não Me dá Me dá Mas o que que é que você quer? Não me dá a chave aqui Não 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 me dá a chave aqui Que eu vou falar pra ela Vou te explicar o que que tá acontecendo Vou te explicar Me dá ela aqui Eu não sei o que que você tá falando Deixa eu te mostrar Você tá que nem sua mãe falando Que nem sua avó falando a boca da garrafa Ai meu Deus Você tá preparado? E ela hoje aí Me falando É O que que ela falou hoje? Ela queria uma laranja É Laranja Não Não Entendi Laranja É Que é uma laranja É Mas não é laranja Mas não é O que que você tá falando? Laranja Aí a pessoa escreveu no papel Sabe onde é que era? O que? Era Na Índia Você vai querer essa chave aqui? Eu não sei pra quê Deixa eu te falar Deixa eu te falar Se você falar então Se não eu não dou Eu vou te mostrar daqui O que que você vai querer fazer com a chave? Eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a chave Então toma Olha bem o que você vai fazer Tá bom Ó Ó Vamos lá pro cara fazer Não vem cá Vem cá Vem aqui A chavinha tá aí lá do portão Não vem cá Vem cá Escuta aí ó Escuta Escuta Não Não tá funcionando Me escuta Me escuta Hã? Me escuta É Eu preciso falar com você Preciso falar com você Ah sei o que que você tá falando rapaz Eu preciso falar com você Então fala Fala A gente vai tomar banho ainda Vai o que? Não tomamos banho ainda Nós vamos lá tomar banho Você vai tomar banho? Vai lá em casa tomar banho E por que que não toma aí? Aqui tem chuveiro Aí ó Ó tem chuveiro aí Tem chuveiro lá Não vai te incomodar? Vai 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 Senhor bendito Pelo amor de Deus Você não tem toalha? Aqui tem Senhor bendito Quem que é o bendito? Pede pra sua avó toalha Pede pra sua avó toalha Pede pra sua avó toalha Eu posso usar sua toalha? Pode usar sua toalha? Não a minha não Ela vai te dar uma toalha limpa lá e acabou Posso usar o seu sabonete? Vai que eu abonho aqui também? Vai Vou Mas eu tenho Eu tenho toalha Eu tenho toalha O que? Eu tenho toalha Eu não sei o que você está falando Eu não escuto mais Eu tenho toalha Eu tenho toalha Pra secar Ela tem Ela trouxe lá do norte Uma toalha especial Lá do Ceará Pimentão Pimentão É Batata doce Batata doce Fala 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 Com a mão pra trás E foi embora Ei Mas eu não vou mais agilizar Pimentão Ela só anda assim vó Vamos lá então tomar banho Rápido E depois a gente volta Tchau Vocês vem muito bem Vem Daqui a pouco a gente vem Tá bom? Depois vocês arrombam lá Arromba É a gente vai tomar banho lá Ó 10 minutos Daqui 10 minutos A gente volta Hã? Daqui 10 minutos A gente volta Ai não tô entendendo Ó Não tô escutando É Por quê? Tá ruim Tchau Meu Deus do céu Olha aí ó Ó Passar aqui dá pra passar tranquilo Você não tá entendendo? Ó Deixa eu pegar a chavinha daí Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Você não tá entendendo? Nós Vamos Pra Laquara Ah O quê? Parece que ele tá entendendo agora Não Tá brincando com o senhor Nós Vamos Pra Laquara Ó Ó Ó Ó Pera aí Nós dois Nós dois Vai tomar banho Na minha casa Pode fechar a porta Pode fechar Que quando a gente descer A gente vai abrir O portãozinho Vai abrir essa porta E a porta da cozinha E a gente vai entrar lá pra dentro Pode fechar tudo já Que quando a gente chegar A gente entra pra dentro Eu vou levar a chave Ai meu Deus do céu A gente não tomou banho ainda Vai tomar banho em casa As coisas já tá lá 10 minutos 10 minutos 10 minutos Ela já tomou banho Muito bem Ó Lá tem o seu velo lá separado O banheiro separado pra vocês Olha aqui Vem cá, Alana Vai lá, Ana Vai lá Vai lá, Ana Vai explicar pra Ana Vai Ô vó O vó deixou aqui ó Ô, rapaz Essa porta aqui eu vou fechar Por quê? Só vai ficar o seu avó pra cá? Só vai ficar o seu avó Ai meu Deus do céu Me incomplica Me incomplica Me incomplica Mas não vou fechar agora Não Não É que eu vou dormir Não Ai, Ana Esse velho tá louco Ele tá querendo se trancar pra dentro com a vó Então Ó, pode pegar de cobertor, viu? Vai que eu vou te mostrar então Eu sei, eu sei, eu sei A vó A vó Escutou a vó que ela falou? Pode pegar teu cobertor, teu travesseiro Que a minha coberta já tá lá na minha Ó, ó Ela falou Ela falou Pra você já pegar o seu cobertor E o seu travesseiro Já pega lá e põe aqui Tá muito bem Então vai lá, vai lá pegar lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá pegar lá Não, não, já vai, não, já vai, não, já vai Cara, a felicidade dele, cara Ó, 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 ó Viu? Escuta aqui Ó, escuta aqui Viu? Ó, ó Peraí Peraí Rapaz Já fez as coisas dele pra ir pro outro quarto, já Ó, ó, ó Puxa o lençol aí Não, não, não Lá não precisa de lençol Lá, lençol tem lá Vocês trouxeram lençol? Trouxe, trouxe Eu vou pôr Então, onde é que é esse? Não, lá não precisa Lá tem Lá tem Pra você Eu quero pôr separado dela Não precisa Lá tem Calma Calma, ó Ó Hoje à noite Hoje à noite Dá um abraço nela Hã? Hoje à noite Hoje à noite Dá um abraço nela Dá um abraço Peraí, desceu o porrete? Cara, depois de muitos anos Tô colocando meu avô pra dormir com a minha avó de novo, cara Ai, gente A felicidade que ele tá Sorriu pra mim agora E falou assim, ó Eu não vi a hora disso acontecer Até transição Trouxe, trouxe, trouxe Trouxe, trouxe Depois de muitos anos O vovô Anésio Voltando Ó Ó, ó, ó A coberta tá ali arrumadinha Já eu ia entrar lá de baixo E você O que que é isso que tá arrumando aqui? O que que é isso que tá arrumando aqui? Ó Travesseiro é aqui, ó Não Ó Lá É lá Então tá Você vai cheirar o pé dele? Segura Segura Vou dar uma olhada pra lá Já chegou e já dividi, né? Corta O muro do travesseiro Não, Caio, não Não, Caio, não Não, deixa ele aqui, melhor pra ele Não, não é não, melhor pra ele Mas o que que ele tem que mexer nas coisas pra não funcionar direito? Ó As coisas não funcionar direito Ô, rapaz Ai, gente Ele agora falando pra mim Hoje é o dia mais feliz da vida dele Ai, é Ele falando É Ai, gente É carinha, é carinha Escuta Por que você não toma banho aí, gente? Toma banho na minha casa Tá bom? Apesar que é cedo ainda, né? É Ó, a gente tá indo lá É cedo não, ó A gente tá indo lá Daqui a pouco a gente volta Pode trancar a porta Pode trancar Que nós vamos entrar por aqui, ó Você Quer que eu mostre a chave daí? Eu sei, eu sei qual que é Então tá bom Ó, você sai por lá Eu vou fechar essa porta É Vocês já Vocês já ficam já É Nós pra lá, você pra cá Tem tudo aí Ó E ó E você Daqui pra cá Faz a festa Faz Faz sim Olha, vai ser Faz a bobeira Que você ganha mais Ponto Ó, vó Ele tá tão feliz Vai, cedo aí Não vai bater papo Não vai bater papo Não vai bater papo Não vai bater papo Eu não aguento Eu te amo, velho Vai pra lá, hein Ai, cara Dá um beijo aqui, vó Deus Te abençoe E proteja, tá Durma bem Vai logo tomar banho Ô, vó Obrigado, viu Obrigado o quê? Pelo que você tá fazendo Permitindo que o vô durma uma noite ali Ele Ele tá feliz, vó Uma noite Obrigado Uma noite Pra matar a vontade Uma noite É, e se você soubesse ele no quarto e ele falou assim Caio, hoje eu tô feliz Ele olhou pra minha cara e falou assim Vá É sério Ele olhou pra mim e falou assim Caio, hoje eu tô feliz Ele fez assim pra mim, vó Ele fez assim, ó Obrigado, viu É você que conseguiu isso Ele falou Você é chato Eu abro lá, eu sei Eu abro, eu sei Eu sei, eu sei Me dá um beijinho aqui, vem cá Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Aí Pronto, rapaz Lá pra abrir com ele trancado O cadeado de cima Tá bom Tá bom Seis abre, depois quando entrou o carro aí tranca Tá bom, beleza Combinado Beleza Combinado E aí Bom, a gente vai isso né Ana Ana Vamos lá hein Ana Ana Tadinha da Ana, vai passar um frio aqui Ana É daqui lá, daqui e dali, tá certo Essa chave que você tem aí, tem? A Ana, ele não é criança, né Ele sabe Ai, meu Deus Eu tenho dois Sabe o que você faz? Hum Deixa o cadeado dali aberto, ó Deixa o cadeado dali aberto Vocês só encostam o portão Deixa só o cadeado aberto Aí depois quando vocês vêm, vocês já Tira É assim, não precisa levar a chavinha Tira o carro Ah Abre o portão lá e depois vocês trancam Tá bom Beleza Mas senta um pouco aí Ó Viu? A gente precisa tomar banho Eu sei Então tá bom É, ué Tchau vó, tchau vó Mas ai, não tem nem urubu por aqui Deu embora Acho que a gente precisa tomar banho Não Credo Gente, se vocês gostaram desse vídeo Curta, compartilha, deixe seu comentário Se inscreva no canal O amor venceu O amor venceu O amor venceu O amor venceu Para, vai jogar coisa em mim O amor venceu 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 Vai começar a comprar Ó Ó O amor venceu O amor venceu O amor venceu já sabe que passar o carro ali, vai passar. Vai. Mas você vê que o retrievedor passa perto daquele, desse lado de cima aqui. Ai, meu Deus. Tá bom? Tudo bem. Pra não pegar a roda ali, ó. Ó, e você, você, quando for dormir hoje lá, aproveita, hein? Você que virava. Ali. Então você toma cuidado que tem o cano lá. Ó lá a avó, ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ele se larga, ele se larga. Ele finge que tá ruim, ó. Ai, que eu tinha que ter que me deu um biso aqui. Para, cara. Para, cara. Para. Oh, meu Deus. Tchau, vó. Tchau. Te amo, tá? A gente vai lá e a gente volta, tá bom? Fica com Deus, hein? Tá bom. Tchau. Amanhã se levanta cedo ele vai buscar pão. Oi? Só pra vocês tomarem. Tá? Tá bem. Ó a folia que ele tá fazendo. Gritaeira toda. É dramática. Até daqui a pouco. Olha lá, lá. Eu vou até logo, né? Não. Eu vou dormir só lá pra meia-noite. Eu não sei chegar. Eu não quero vocês. Ai, meu Deus. Bora, bora logo. Até daqui a pouco. Vamos. Ai, gente, olha. Ana, manda o pessoal se inscrever no canal aqui, Ana. Tá, eu não. Fala aqui, ó. Vamos lá, Ana. Finaliza a tua aí. Ana, que isso, meu. Se inscreve no canal aí, pessoal. Fim com Deus. Um abraço. Quem gostou desse vídeo, curta, compartilha. Ai, rapaz. Eu não tô aguentando tanta risada que eu dei, cara. Mas demos risada hoje.